Os servidores da empresa de desenvolvimento agropecuário de Sergipe paralisaram as atividades na sede aqui em Aracaju. A categoria denuncia a falta do repasse da cota da contrapartida da empresa ao plano de saúde gerido pela associação dos servidores da Indagro. Os trabalhadores da empresa de desenvolvimento agropecuário permaneceram por uma hora na frente da empresa. Ninguém entrou para trabalhar antes das 8 da manhã. Os servidores cobram o pagamento da cota de contrapartida da Indagro para o plano de saúde. O montante da dívida gira em torno de 2 milhões e 200 mil reais. Essa contribuição que a Indagro deveria repassar para o plano de saúde está em atraso. Ela não tem repassado esse valor ao plano de saúde. Segundo a associação e o sindicato de servidores, os atrasos começaram em 2014. De lá para cá, são mais de 30 parcelas com pendências. Cada uma corresponde a 3% dos salários dos trabalhadores. Em novembro do ano passado, os trabalhadores tiveram uma decisão favorável da justiça, que determinou o pagamento das parcelas a partir de dezembro, o que segundo o sindicato, não aconteceu. Então, essa liminar foi concedida exatamente para a empresa retornar o pagamento. Não a dívida, porque o mérito ainda não foi julgado. Mas eliminar foi para a empresa voltar a pagar, porque o nosso plano de saúde está passando por dificuldades. Vocês estão utilizando esse plano de saúde mesmo com esses atrasos? Nós estamos utilizando porque a partir de março de 2018, nós fizemos uma assembleia e os servidores estão assumindo a contrapartida da Indagro. Em nota, a Indagro informou ter feito esforços para um acordo com a Associação dos Trabalhadores da Empresa, mas que esse acordo foi interrompido por conta da judicialização da dívida. A empresa de desenvolvimento agropecuário disse ainda que percorre os passos indicados pela justiça e que por isso recorreu da liminar.